Aí sim, de uma das maiores torcidas do Brasil, ele deve ser lembrado na história, também por ter mudado o status da posição de goleiro no país. De quem será que a gente tá falando? De quem será? Vamos ver? Roda aí. Ronaldo pegou! Ronaldo defendeu a penalidade... O maior goleiro da história do Corinthians. O cara que é referência, pra mim ele é o maior ídolo desde... O maior goleiro da história do Corinthians. Quem jogou no Corinthians sabe o quanto é pressão você jogar num clube como o Corinthians, um clube de massa, de torcida, torcida apaixonada. Grande Ronaldo Giovanelli que vestiu a camisa 601, 601. 601 às vezes. É brincadeira ou não? Ronaldo Giovanelli, chega mais! Seja muito bem-vindo ao nosso Melhor da Noite! Eu prefiro chamar de metaleiro. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo! Tudo bem? Prazer! Maravilha! Ó, vem cá, olha. Beijo, rapaziada, um beijo! A gente tem muita história. Senta aqui, vamos aqui pro nosso bar aqui. Vamos pra nós, de contas, hoje é sexta-feira. Senta, senta daí, senta daí. Gostei, hein? Senta aí, fica à vontade. Gostei, meu irmão! Hoje a gente tem grandes emoções aqui pra você, Ronaldo. E tá tudo incluído, é um preço só. Você já pagou aqui o... Opa, é bar livre, tá? Seguinte, a gente separou aqui no nosso telão imagens que mostram um pouco da história do Ronaldo e trazem pessoas e momentos especiais da sua vida. Pra começar, um jogo que você considera, Ronaldo, o mais importante da sua carreira. Vamos ver? É pra sofrer hoje, é? Qual é? Qual é? Você conhece? Você consegue reconhecê-la aí no nosso mosaico, no nosso painel? Ah, tem pra gente boa, né? Mas desse jogo importante da sua vida. O jogo importante da minha vida? Você considera o mais importante da sua vida? Tá aqui, tá aqui nesse momento, aqui no telão. Lembra pra gente? É o dia 90, né? O campeonato brasileiro, onde a gente... A gente chegou com um patinho feio, porque o nosso time só tinha força de vontade. Não tinha... Como tinha o time do São Paulo, atletas renomados. E a imprensa toda paulista, do Rio, de Minas, já davam como certo o título do São Paulo. Mas aí, dentro de campo, outra história. Nós jogávamos por dois empates. A gente jogava por dois empates, os dois jogos. E nós vencemos os dois jogos de 1 a 0. Então, eu acho que foi o grande título da minha carreira. E com uma galera que honrava a camisa do Corinthians. Tava gosto de ver. Mas que honra até hoje também, né? É, hoje tá meio embaçado, viu? Falar a verdade. Né, algum recado direto pra alguém, Ronaldo? É, é um recadinho, né? Pra quem tá vestindo a camisa hoje, que tem que ter amor. Carinho, dedicação. Porque tudo passa, né? Tudo passa. Coisa ruim passa. Coisa boa passa. Agora, aquela impressão que você deixa. Aquela impressão que você é um grande profissional. Que você faz da sua profissão. Aquele negócio com muito carinho. Isso marca pro torcedor. Então, hoje eu tô com 56 anos trabalhando aqui na Band. Porque eu deixei um legado. Trabalhando na Band também. Trabalhando na Band desde 2012, né? 2012, é. É. São 12 anos. Você que é paulistano nasceu aqui, na cidade de São Paulo, justamente. Paulistano, paulistano mesmo. É. Você que bairro? Eu nasci na Lapa aqui, perto do Pico do Jaraguá, em São Paulo. Então, eu cresci jogando bola ali na periferia. Depois, eu cheguei no Corinthians. Eu tinha 12 anos de idade quando eu cheguei no Corinthians. Imagina, faz tempo, hein, filho? Tempo ou mais. Temos mais um momento aqui pra relembrar no nosso telão. Ele quer. O telão limpo. Da camisa 1. Astro do rock e um imitador incrível. Não, agora eu brinquei que eu...